Música Bom dia Leste e Nordeste de Minas, salve eu sou! Eu tô de boa, eu tô legal Na hora boa, na hora do almoço Com esse timaço aqui do Balanço Geral Chegando pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste A partir de agora, Jequitinhô e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce É destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento Tem sim, claro que sim, na pegada do BG Com assinatura da pioneira TV Leste Eu e você somos parte desse timaço da informação Sobe o som aí, bebiano, ó Tem tudo aqui no BG Hoje nós vamos junto, misturado, abençoado Até ali por volta de 1h51 A regra você já sabe, né? Não me abandone, vem comigo Porque o BG de terça-feira é 14 de junho de 2022 Olha só, lá vai embora o junho também, Lamonier Já está no BG com imagens Ao vivasso da nossa super câmera no Pico da Bituruna Essa big câmera mostrando ali Se não vejamos, essa praça que tecnicamente é chamada de praça 15 de novembro Mas se você disser assim, estou te esperando aqui na praça 15 de novembro Sabe o que a pessoa vai falar pra você? Onde é isso? Ninguém sabe Por quê? Porque tinha pizzaria ali que consagrou o nome da praça Chama Praça Valdinelli É, no bairro Nossa Senhora das Graças Essa área eu conheço desde a minha infância Eita, nós Máxima de 27 graus e mínima de 15 Eita, frio não está, Lamonier? Essas madrugadas O que está acontecendo de madrugada em Valadares, hein, gente? Nossa, o Deus do céu Segundo o Climatempo Dia de sol com algumas nuvens e névoa 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 que tem que ficar pairando assim, né? É a noite com poucas nuvens É, o Climatempo falou aí, ó Nesta edição você vai ver Vem comigo aqui Policial militar é assaltado na BR-474 Quando estava indo pro trabalho O policial militar foi assaltado Ué! E vê se eu vou passar nesse lugar Eu não vou não Polícia investiga suspeitos E motivação de assassinato de homem de 30 anos Na querida cidade de Pedra Azul Vamos repercutir isso aqui Identificado o corpo de mulher Que foi encontrado nas águas, né? Do rio Mãe Moaçu A gente vai trazer isso aqui hoje Influencer É uma nova profissão, né? Influencer É influenciador digital Influencer que postou um vídeo de manobras Em frente ao posto da polícia militar É condenado no Vale do Aço É, o povo tá brincando com fogo aí Noticiário não para por aí não Tem esporte no OBG Sempre destacando cruzeiro, atlético e América Daqui a pouquinho o teu esporte não me abandone Vem comigo aqui, ó Tchau! Tchau!